Pão de ló profissional com três ingredientes o mais fácil pão de ló que você já viu e já fez na batedeira vamos começar colocando oito ovos e vamos bater até ele ficar em ponto de chantilhinho com a batedeira ainda ligada nós vamos colocar aqui uma xícara de chá de açúcar só que aí coloque aos poucos de colher em colher ficou esbranquiçado esse é o ponto agora nós vamos acrescentar 245 gramas de farinha de trigo essa daqui é sem fermento com a ajuda do fuê você vai mexendo pega de baixo pra cima de baixo pra cima e olha que linda que ficou esse nosso creme olha só e aí você vai fazendo isso com toda a sua farinha pega de baixo pra cima de baixo pra cima de baixo pra cima repare que a massa diminui mas isso é normal não tem problema não é esse mesmo efeito minha forma tem 18 de circunferência por 10 de altura e ela tá untada e com papel manteiga só no fundo nas laterais não e agora vamos jogar a nossa massa tudo pronto agora vamos levar ao nosso forno aquecido a 180 graus e deixar lá de 30 a 40 minutos tchau 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 tchau